Obrigada. Sua filha é tão graciosa. Gostei muito dela. Desde a primeira vez que a vi. Na Páscoa. Eu fico satisfeito que ela vai se casar com o Thiago. Um homem bom, honesto. Justo. Ele tem um ótimo coração. Só é muito teimoso. E empatou com Débora. Tão bonito. Um casal apaixonado. Dando esse passo. Me faz lembrar do meu casamento com Malfeu. Ficou viúva cedo? Infelizmente, sim. Sinto tanta falta dele. Mas fomos tão felizes que eu não me permito ficar triste. Guardo as boas recordações. Escolhi ser alegre. Todos os dias. Infelizmente, não posso dizer o mesmo. Ficou. 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 por Débora. Do que ela morreu? Desculpe. Eu estou sendo delicada. Não precisa responder. Não, não, não. Não tem problema. É até bom. Alivia um pouco o peso que carrego. Ela não morreu. Sofria com um sangramento incessante. Tornou-se impura. E partiu. Que terrível. Sacrificou-se para que eu e Débora não sofrêssemos com preconceito. Uma prova de amor. Sinto muito. Mas você sabe onde ela anda? Não sei nem se ainda está viva. Que bom que chegaram. Não perderíamos seu casamento por nada, meu irmão. De modo algum. Afinal, eu sou a tia preferida. Mãe. De modo algum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.